...que foram já visitados pelo vereador Ismael, né, e pela organização também lá onde a votação ocorre a Joberga. Quando o vereador apontou o lado do Roberto, tocou no assunto 24 horas, eu também não tinha conhecimento, né, fui até a Amissal aí, liguei para o secretário e pedi algumas informações. Se realmente procede a questão de fechar a noite, o niso, 24 horas. Me passou a ler o seguinte, a unidade nova a ser construída, lá, é uma unidade de 1.500 metros, com leitos para observação, vários tipos de exames que ali vão ter, né, realmente o niso ali vai ser fechado à noite, ele passou, mas vai ser feita uma unidade industrial com o terceiro turno, terceiro turno quer dizer o quê? Até meia-noite, né, de manhã até meia-noite, não era de manhã que eu peguei nem certo, mas vai até meia-noite e o terceiro turno também na parte central, que vai atender a demanda até meia-noite. Após o seu horário, vai se concentrar 24 horas, tudo no bar, tá? Então foi isso, eu vim vocês conversando, pedi as informações, ninguém aqui estava sabendo, eu fiz questão de ligar para o secretário, como ele falou, 24 horas do celular dele, né, então fiz questão de ligar para ele, ele me passou as informações. Se quiser mais algumas informações, ele falou que você fez, ele falou que eu passava, sobre o seu horário, sobre o seu horário, sobre o seu horário.